Oi! 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 Pega lá no estúdio e bota pra descer essa pegada, vai! Êêêê, porrazão! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode achar, para depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode achar, para depois O cavalo que fica enguiado, encostado no pé do morão O chato grita putão em redor, quer o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente, a família do norte bagada É assim que o nordeste sorri, o da Lúcia vai ter vaquejado É assim que o nordeste sorri, o da Lúcia vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi Eu vou gritando e não vou deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi Eu vou gritando e não vou deixar pra depois Vaquejado, é o encontro marcado, dois amigos, sinal de semana É o hino pra festa do outro, o rei, foi o namorado, é o bacana O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção é correr disputar o campeão Ganhar prêmio, taças e troféu A nossa maior emoção é correr disputar o campeão Ganhar prêmio, taças e troféu Aproveita aí, dá um joinha, ativa o sininho pra você receber as notificações e se inscreve no canal.